Osmar Loss teve hoje o último treinamento antes desse clássico de amanhã diante do Santos, era 9 horas da noite na Arena Corinthians em Itaquera, um jogo importantíssimo para a equipe do Corinthians que busca embalar aí uma boa sequência de resultados sob comando do Osmar Loss. Osmar Loss tem uma baixa na equipe do Corinthians que é o Jadson, ele sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa direita na última partida, está fora desse jogo e só volta ao Corinthians depois da Copa do Mundo. E aí fica a dúvida para esse jogo diante do Santos. Osmar Loss hoje treinou com 12 jogadores na equipe titular. Ele treinou com Walter, Mantuan, Balboena, Henrique e Cidclei, Gabriel, Maicon, Pedrinho, Rodriguinho, Romero, Roger e Matheus Vital. E aí fica a dúvida, se ele entrar de repente com o Roger, ele muda o esquema tático do Corinthians, passa a jogar num 4-2-3-1. Se ele decidir pelo Matheus Vital e pelo Romero, aí joga no tradicional 4-2-4, que o Corinthians vem jogando normalmente. Então fica essa dúvida aí na escalação do Corinthians para esse jogo contra o Santos. Corinthians em clássicos neste ano. Foram oito jogos com cinco vitórias, um empenho, um a um. Para o jogo contra o Santos, amanhã foram vendidos antecipadamente 19 mil ingressos, mas essa parcial de ingressos é de ontem. Então hoje com certeza esse número já está muito mais alto. A expectativa, pelo menos da direção corintiana, é de casa cheia para esse clássico diante do Santos amanhã. O Corinthians, que também tem clássico nesta semana, joga contra o Santos. Já temos coletiva rolando sem entrar ao vivo com a gente no Tanária. Consegui uma sequência de vitórias e tentaram ficar lá em cima na tabela. Agora, se os dois puderem responder, por favor, sobre... Está sendo difícil repetir uma formação, algo que foi muito comum no período de maior sucesso do time. São muitos desfalques e aí por motivos diferentes. Então, Cássio Fagner, René, Ralf, Cleiso, agora o Jadson, quer dizer, está voltando o Romero, mas ainda assim uma grande quantidade de jogadores importantes estão fora. Isso tem dificultado também, um pouco, não só o entrosamento, mas embalar uma sequência de bons resultados, enfim, essa quantidade de desfalques? Quer responder? Pode responder. Cara, é difícil, né, manter uma formação sendo tanto desfalques assim, mas acontece. A gente sabe da qualidade do nosso grupo e quem entra dá conta do recado. Então, não vai ser desfalques que vai fazer com que a gente despenque, né. Mas a gente está procurando achar a formação ideal. A gente não, o Osmar, né, procurando achar a formação que ele acha que é ideal, que é a cara do Corinthians no momento e tenho certeza que ele vai achar. Não, acho que é a mesma coisa que o Matheus falou. Quem entrar sempre vai dar o seu melhor, todo mundo se prepara da melhor forma para quando aparecer a oportunidade fazer um bom trabalho. Acho que a gente fica triste, né, pelos companheiros que machucam, ficam suspenso, não pode ajudar a equipe por esses motivos aí. Mas, enfim, a gente tem que entrar em campo. Quem entrar, a gente sabe, o grupo dá confiança plena para quem entrar e sempre em busca de conseguir resultados que, logicamente, são os mais importantes no torneio. Matheus, a gente viu o Osmar Loss hoje com 12 titulares, né, treinando com 12 titulares. Você pode confirmar se você começa o jogo amanhã? Nem eu sei ainda. Você não pode confirmar. Ele ainda não passou quem começa. Amanhã, acho que a gente vai ter uma definição, com certeza. Legal. Agora para o Balbuena. A gente vê muitos rivais daqui de São Paulo fechando os treinamentos, né, e o Corinthians não tem essa prática. Faz alguma diferença, ainda mais, antes de um clássico, um treino fechado, Balbuena? Não, não sei, né. É relativo isso, né. É questão de política de cada treinador. A gente não se preocupa muito com isso também, né. A gente mais se foca no que é o nosso trabalho, tentar melhorar para conseguir resultado. E, logicamente, ficar no grupo em cima da tabela, que é o mais importante, né. Boa tarde. Matheus, sobre esse assunto ainda do treino ali, ele colocou um jogador a mais no campo, tinha um momento que você ficou do lado de fora. Você não sabe se você joga ou você sabe, não quer contar para a gente? Ele não definiu para vocês ainda? Você percebe que ele está na dúvida ainda se ele vai com a formação do 4-2-4 ou com o Roger lá na frente? Não, cara, realmente, eu ainda não sei se eu vou jogar. Se eu soubesse, eu falaria para vocês de verdade. Cara, ele ainda não definiu o time, né. Então, eu não posso te dizer se vai com o Roger, vai com o Romero, vai com o Matheus, vai com o Pedrinho. Quem vai? Queria muito te confirmar, mas não posso. Amanhã vai ter essa definição. Matheus, continuando para você, o que muda no time tendo de novo um centroavante? A gente vê que o Loss começou no 4-2-4 por uma situação de libertadores que não podia ter o Roger ainda, até a parada da Copa. Agora volta por opção a ter um camisa 9 ali na frente. O que muda para vocês que jogam pelos lados do campo, às vezes por dentro, ter uma referência, um cara que prende os zagueiros? Ah, é bom. Acho, particularmente, jogar das duas formações, eu me sinto bem. Então, o centroavante também nos ajuda bastante para fazer aquele pivô ali à parede, a gente que vem de fora cortando para dentro, para achar o homem com mais facilidade. E um cara na área, né, para a gente, quando faz essa jogada de linha de fundo, ter mais alguém preenchendo a área com presença de área é importante. Bom, Buena, a respeito do clássico de amanhã, vocês encaram um adversário que, a exemplo do que está acontecendo aqui no Corinthians, não está tendo a vida mais tranquila, assim, não é o momento, não tendo resultados muito positivos, como está acontecendo também até aqui com o Lozzi, né? Esse tipo de situação traz uma energia a mais para o jogo, traz uma pilha a mais para a partida, ou a partir do momento que a bola rola é como se as duas equipes estivessem na primeira e na segunda colocação? Cara, clássico é clássico, independente das situações das equipes, como você falou, é situação lá dentro de campo, 11 contra 11, e os times lutando para não perder, ou para ganhar, melhor falando, né? Acho que não muda nada a questão de situações de cada um das equipes, acho que eles vão vir com a mesma vontade do que nós para poder conseguir os três pontos, e a gente tentar, logicamente, fazer nosso trabalho dentro de casa e tentar somar mais três pontos. Obrigado.